Sou Adelcio Fernandes, sou piloto, percuntei o seminário da Empratec por seis dias. Foi um curso muito, muito proveitoso. Quando cá cheguei não tinha uma perspectiva de quanto proveitoso seria esse seminário. Hoje, depois de terminar, vejo que é uma ferramenta importante na vida profissional, a nível de comércio, negócios, é aplicável em vários ramos. Aconselho amigos, empresários, empreendedores, todo tipo de classe social a frequentarem o curso de seminário da Empratec. Será proveitoso e significante, vai provocar mudanças na vida de todos nós. Termina? Muito obrigado.